Olha a entrega Fala pessoal, beleza? Iniciando aqui um vídeo com vocês pessoal Esse vídeo aí é pra ajudar a galera aí que utiliza o telefone da Xiaomi Tá com esse problema Aquecimento pessoal Pelo menos na parte de câmeras O meu tava dando problema, né? Eu pensava que era problema externo, mas Levei pro técnico, né? Da minha confiança, eu acho que ele nem chegou a abrir E disse que talvez poderia ser a câmera, né? Enfim, vamos para o pé da letra aqui Pessoal, ó Eu comprei esse celular Esse aqui é o Xiaomi Redmi Note 11 Pro mais 5G É 265 ou 68 GB aí Vamos lá, pessoal Vou abrir a câmera Só na câmera pessoal Ele dá esse probleminha aí Vou ligar o flash E com poucos minutos 5 minutos, 3 minutos Ele vai acusar Aquecimento Vamos lá Tá gravando já Pronto pessoal Aqui já apareceu o erro O flash já desligou E se eu demorar mais Ela já fecha a câmera Vou mostrar aqui pra vocês, ó Não vou conseguir ativar o flash Olha o erro Seu dispositivo Seu dispositivo está Está sobreaquecido Não é possível Usar a lanterna agora Até E se eu demorar a gravar aqui Ele O vídeo fecha Acontece esse bagulho aí É Deixa eu ver aqui Tirei até um print aqui, pessoal Que ia fazer o vídeo, né? Esse é o erro E não consigo gravar Eu comprei, sei lá, no intuito disso Fiquei muito chateado Mas Enfim Eu consegui arrumar Aí muitos vão dizer Ah, tem que tirar a capinha Porque aquece mesmo Não aquece Quer dizer, ele aquece sim Quando nós estamos Utilizando o aplicativo original Como eu baixei o do Google Eu vou deixar o nome aí Pra vocês Pegar e copiar Pronto, pessoal O nome vai ser esse aqui Você bota em pesquisar no Google mesmo Pega a primeira opção aqui, ó Pega essa primeira aqui Aperta em cima Já vai baixar o PKG aqui Vocês apertem fazer download Eu não vou fazer porque eu já tenho Está instalado aqui, pessoal Está bem instalado Essa aqui é a câmera do Google, pessoal Beleza? Está aqui Foi dessa forma que eu consegui resolver o problema de aquecimento Aí, pessoal Vamos abrir aqui o aplicativo Que vai solucionar o problema De aquecimento Quando você vai gravar E o flash sai Fecha a câmera Vamos lá Vamos abrir aqui Vou abrir como se fosse na primeira vez Durante o uso Pode dar permissão aí Todas as permissões Permitir Linguagem Escolhe aqui Go GoTU Brasil Não, só apertem em concluir Concluir Aqui tem algumas configurações Como vocês podem ver Você deixa o flash ativado Se vocês quiserem Para a foto Aqui tem o foco Longe Infinito Foco, né? Perto E foco automático Aqui tem o Aqui também o time, né? O tempo Para disparar a foto Beleza Vocês podem ver aqui Para disparar a foto, né? E proporção 16x9 E 4x3 Eu uso 16x9 Vamos lá Para a parte de vídeo agora Beleza Está coisado assim, pessoal Porque a caixinha está no meio, tá? Mas vai gravar normal Você pode ativar o flash Vai gravar por várias horas Você que é igual eu Precisa gravar por várias horas Por vários minutos Horas até Que é o que eu faço O vídeo para o YouTube Eu deixo o flash ativado Escolho a resolução A setinha aqui em cima, pessoal Bem aqui, ó Essa configuração Onde você vai achar Você pode botar 4K 60fps Não tem 4K Mas em Full HD Tem 60fps Você vai ter Todas as configurações Aqui, pessoal Aqui embaixo Você acha a distância Da câmera, né? Zoom Mais perto Mais longe E algumas outras Configurações aqui, ó Vocês podem estar vendo, né? 16x 4x E daí por diante Câmera da frente Vai funcionar normal Praticamente Vamos lá Configurações Outras configurações Aqui, ó Catraquinha Ó lá Aí tem essa Configuração aqui Essas aqui, ó Tal Recomendo vocês Nem mexerem aqui, né? Porque ele já Tá pré-configurado Pro teu celular Ó E pode acontecer Algum bug E vamos Fazer só um vidinho Aqui, pessoal Ó Pronto Ó Contando uns minutos Aqui embaixo E aqui, pessoal Eu já fiz o teste Posso gravar por várias horas Ele não vai se desligar Não vai Quer dizer Não vai fechar a câmera Não vai se desligar o flash Eu digo porque Eu já fiz o teste, pessoal Então É... E ele não esquenta Igual esquentou No outro aplicativo Não sei se isso aí Já vem da charma E dos aparelhos Alguns aparelhos Mas Tô aqui com a solução Se você tiver com esse problema Né? Também fiz um vídeo, pessoal Sobre Como ativar A função oculta Lá da MIUI Né? Que muito pessoal falou Que Poderia dar aquecimento Era MIUI Ativado e tal Desativei E não voltou Sempre ficava Sempre ficou esse erro E é um telefone bom, pessoal Carregue meia hora Telefone top Então Eu tava muito triste com isso E Vim trazer essa solução Pra você, né? É... Definitivo aí Aí agora Tá Bom demais, né? É o melhor aplicativo que tem, né? Pra câmera Que é o Google Photo Né? Google Camera É... Google... Google Camera é o nome Né? E é isso aí Se vocês gostaram, pessoal Deixa o gostei Se inscreve no canal, beleza? Fiz esse vídeo No intuito de ajudar Várias pessoas Igual eu Tive esse problema É... Graças a Deus Consegui aí O celular é muito bom Já tava pensando até em vender Que é meu intuito É de gravar vídeo Pro YouTube e tal Então só tem esse celular Então é isso aí Beleza? Falou e Deixa o gostei Se inscreve aí, pessoal Fique todos com Deus E Deus abençoe a todos Fui Tchau, tchau Obrigado.